O homem falou, o povo gritou, o ar me faltou, que dor eu senti, então eu morri. A calma chegou, a vida cessou, a morte me abraçou, e agora depois estou vivo. Estou vivo, estou vivo, estou vivo, meu amigo, eu lhe digo, celebre agora e sempre comigo. Estou vivo, alerta-me achei, os panos deixei, meu corpo mudou, a pedra roubou, estou vivo. Maria que viu, confusa ficou, João tanto correu, mas Pedro que entrou. Estou vivo, estou vivo, estou vivo, estou vivo, meu amigo, eu lhe digo, celebre agora Maria me abraçou, Tomé me tocou, eu os assustei, nele soprei. Estou vivo, estou vivo, na estrada eu andei, a Bíblia ensinei, do peixe eu comi, o pão eu parti. Estou vivo, estou vivo, estou vivo, estou vivo, meu amigo, eu lhe digo, celebre agora e sempre comigo. Eu lhe digo, celebre agora e sempre comigo. Eu lhe digo, celebre agora e sempre comigo. Eu lhe digo, celebre agora e sempre comigo.